Bacana, pessoal? Hoje a gente tá fazendo um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente tá começando uma série de pequenos conteúdos pra complementar o nosso vídeo principal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros comandos, né? Que acabam sendo aí um dos mais utilizados, que são pra você consultar containers e imagens no Docker. Então vamos lá, o comando é bem simples, tá? A gente tem aqui, ó, docker ps-a. Esse cara aqui, ele serve pra listar todos os containers que a gente tem, estando eles em execução ou não. Então observe que aqui, ó, esse "-a", que a gente colocou aqui, é ele que possibilita trazer todos os containers pra gente, tá? Tudo que tá rodando ou não, tá bom? Então, olha aí, o que ele trouxe pra gente? Trouxe um container que tá de pé, né? Ele tá rodando há dois dias e trouxe um container aqui que saiu. Ele foi aí finalizado, tá bom? Então ele não tá mais em execução, tá? Ele saiu. Se eu colocasse aqui um docker ps, só o docker ps, o que ele vai fazer? Eu vou até executar novamente aqui, vamos lá, docker ps, eu limpei a tela, tá? Pra facilitar a leitura. Observe que aqui, ó, ele trouxe pra gente só o que está de pé, tá bom? Por quê? Porque eu não coloquei o "-a", o "-a", significa all, tá? Todos. E aí, um outro comando que é bem útil é o docker images, tá? Eu vou limpar novamente aqui. Vamos lá, o docker images, ele serve pra listar todas as imagens que você tem dentro aqui do seu computador, né? Ou seja, as imagens que você baixou quando você executou um docker run, por exemplo, que é um comando que a gente vai ensinar no próximo vídeo, ele vai baixar imagens pra você. E aqui, no caso, essas aqui são as imagens que a gente tem, tá? A gente tem a imagem do Node, tá? O Node puro, fazendo uso do Alpine, tá? Da distro Alpine, que é uma distro bem pequenininha. E aí, a gente tem aqui de um microserviço que eu implementei, eu comitei ele, e a gente vai ter vídeo também explicando esses outros comandos, tá bom? Então, adiciona aí na sua biblioteca de vídeos como fazer listagem de containers e como fazer listagem de imagens. Esse vídeo, com certeza, vai te ajudar aí no futuro. Bacana? Um super abraço e até a próxima.